Olá, seja bem-vindo a mais um evento TREOS. Para garantir a segurança e bem-estar em nosso evento, compartilhamos algumas orientações importantes. Sempre utilize o crachá durante todo o evento. Isso facilita sua identificação e acesso. Não se esqueça de manter o celular no modo silencioso. Lembre-se, não fume nas instalações do evento. Para a tranquilidade de todos, este local possui bombeiro civil com uma equipe preparada para ajudar você caso aconteça qualquer imprevisto. Contamos também com uma equipe de segurança e uma equipe de atendimento pré-hospitalar de prontidão. E na falta de energia, não se preocupe. Luzes sinalizando a saída de emergência se acenderão automaticamente. Procure a saída de emergência mais próxima e siga a sinalização. Este local possui alvará de funcionamento devidamente regularizado e os alimentos e bebidas servidos seguem as normas de segurança do alimento. E lembre-se, se beber, não dirija. Obrigado pela sua atenção. Desejamos a todos um ótimo evento.